Olha pessoal, uma tendência que se perpetua há anos é o papel de parede. Com vários efeitos, texturas e padronagens, ele se tornou um item importante na decoração. E que tal, hein? Aplicar o seu próprio papel de parede. As orientações a gente passa agora. Olha só. Certos truques de decoração são excelentes ideias para renovar um espaço. Papel de parede é um deles. Com a vantagem de trocar facilmente, a moda desse produto caminha junto com as tendências da arquitetura. As pedrarias são boas opções para lavabos, laudes e hall de entrada. Para quartos, a dica é utilizar papel de parede com cara de tecido. Tons mais escuros aquecem os ambientes e trazem aconchego. Para quarto infanto juvenil, aposte nos poás. As bolinhas metalizadas são tendência. Qualquer pessoa pode incrementar a sua casa e instalar o seu próprio papel de parede. Lógico, algumas técnicas são necessárias. Quem nos auxilia nessa tarefa é o instalador de papel de parede, Rafael Lana. Para colocar o seu próprio papel de parede, o que é preciso? O que é necessário? Bom, primeiramente ter umas ferramentas adequadas, como as espátulas, o rolo para pintura, para passar cola. E ter exato a medida da parede, dando sempre um desconto de 2 a 3 centímetros para cima e para baixo. A gente aplica a cola no papel de parede, uma mão e uma na parede. Em casos como esse tipo de papel que nós estamos instalando, né? E após passar a cola na parede, então aplica o papel de cima para baixo, esticando ele sempre com a espátula azul, que nós temos aqui, que é uma espátula de plástico ou silicone. E vem esticando, retirando todas as bolhas, os excessos de bolhas e tal, né? E em seguida já vem para a próxima manta. Já vamos passar a mão de cola nela aqui na mesa. E daqui já passamos para a segunda manta daí, aplicando, juntando bem as emendas, casando o desenho quando for necessário, né? O caso do desenho. E assim vamos fazer o recorte, os recortes em cima, embaixo e tudo mais. E aí, conseguiu entender como se aplica um papel de parede? O Rafael é profissional, esse serviço para ele não tem mistério. Mas a ideia aqui é ensinar você, marinheiro de primeira viagem. Então vamos lá, recapitulando com calma as instruções do Rafael. O primeiro passo é a preparação da parede. Quanto mais lisa, melhor. Na sequência, meça a altura e a largura da parede. Uma margem de 5 centímetros a mais é necessária. A partir dessa medição, corte o papel numa superfície lisa. Pode ser em cima de um tapete. A cola específica de papel de parede é passada tanto no papel, quanto na própria parede. Deixe descansar por cerca de 3 minutos com o papel dobrado. O objetivo dessa dobradura é para que a cola não seque. Hora da aplicação. Para evitar bolhas, utilize uma espátula de plástico. Algumas pequenas bolhas podem aparecer nos minutos seguintes. Mas não se preocupe, elas desaparecerão em 24 horas. Para tirar o excesso de cola, passa um pano úmido por cima. Com o estilete, retire a margem extra do papel. Serviço pronto. A impressão agora é que a parede é de madeira. Texturas como esta são aplicadas nos mais diversos ambientes. Lavabo, salas, homes, dormitórios na parte de cabeceira. Todos os dormitórios estão sendo utilizados hoje, quartos infantis também. Então acho que não tem um local específico. Os clientes hoje estão bem variados em termos de trabalho. A gente acaba colocando uma casa toda, um apartamento todo. E a durabilidade de um papel de parede, se não tiver umidade, é de bastante tempo, por volta de 15 anos. Hoje ele tem um prazo de, vamos dizer, de validade hoje bem amplo, né? Lógico que quando um papel é muito estampado, foge um pouco do listrado, talvez alguma coisa assim, o pessoal acaba renovando com mais frequência. Efeitos na parede que substituem quadros, pinturas e outros enfeites. Se essa for a ideia, aposte nos papéis de parede. Fica lindo, né? Fica bonito, com certeza decora um ambiente bacana. É fácil, viu? Colocar em casa, claro. Tem que ter paciência.